E repartir Pra você até o amor que sempre quis mostrar O amor que viveu, vem visitar Sorrir, recorrer, sonar Vem me sentar e ter visto Quem abre o dinheiro que ele tem e traz sem entender O que ele diz, o giz do gesso, o jeito Pronto do testar os céus Que o gravite do silêncio exirei Em calorias partirei Sem ter porquê Nem por razão O que eu sou pra qualquer Além de não saber o que é fazer Pra ter um jeito É meu de me mostrar Achei Pra você até o amor que aprende Vendo os meus pais O amor que te recebi E hoje posso dar Creio fifty-venções E agorarators partirei Aquele que amores Brincelar será imitar Vão ser e grau Vão ser ehe vão Vão ser ehe Eu sou do seu amor Seis Sem ter qualquer Nenhum razão Por duas ou pra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu De um céu Achei Vindo em você Vem em passão Isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo de Vem em passão 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 A minha avó paterna nasceu na Espanha em 1930. Em 1936, tomou o poder na Espanha um ditador, um general fascista, chamado General Franco. E esse general tinha o costume, tinha por costume, reunir pessoas que lutavam pela liberdade e democracia em praças públicas e fuzilar essas pessoas. Entre elas estava o meu bisavô, e a minha avó, com sete anos de idade, foi levada até essa praça pública para assistir ao fuzilamento do próprio pai dela, meu bisavô. Sem poder viver na Espanha, ela fugiu para a França, cruzou os perineus até o inverno. Ela e os quatro irmãos. Eles passaram fome e muitas vezes eles tinham só uma barra de manteiga ou uma lata de atum para comer, durante semanas. Minha avó viveu na França durante dez anos, e sem poder voltar para a Espanha por ser refugiada e exilada e filha de pessoas que deram a vida pela democracia, ela se enfiou num navio clandestinamente em meio para o Brasil. Mas o que mais me toca na história da minha avó é que apesar de toda essa tragédia, de toda essa dor, a minha avó era uma pessoa extremamente amorosa, generosa e positiva. E sem saber, ela plantou no meu coração duas sementes. A do amor, porque ela era assim, e a da música, porque eu cresci quando pequena ouvindo minha avó cantar uma nova canção. E quando eu me tornei adulta e me tornei cantora, entendi que a música tem o poder de transformar a gente. E entendi que muitas vezes, quando minha avó deveria sofrer pelas tragédias que ela viveu, ela cantava essa música para espantar os maios, espantar as dores. Um pouco antes de eu ouvir, eu me aproximei do ouvido dela e cantei essa música para ela. Ela foi embora no mesmo dia, virou estrelinha no céu. Mas ela pediu para que eu me aproximasse com o ouvido e me disse Vai minha filha, porque esse é o seu caminho, o amor e a música. Obrigada. 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 Miguel É Real Amém. 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 Amém.